Secretaria do Regional Agricultura UICUSI, se ativa fila fali loquete pescas, cria rompontasi no demploto budutasi. Bairdetele quarta-feira, Secretaria do Regional Agricultura UICUSI, Zuzé Etahateten. Secretaria do Regional Agricultura UICUSI, se aloca orçamento dolar americano Liu Rijun Sanulo, ato funcione fila fali loquete pescas, cria rompontasi no demploto budutasi e ao ecossi. Nia firma, o objetivo funcione fila fali loquete pescas, ato concentra a produção de pescas no selotano. Agora, o funcionamento fila fali loquete pescas, ato a existência da retina de Irakliuba, e mobiliza um contêiner freezer para a unidade de Irakliuba, que é o presidente autodradeniano para ir a lotes de pescas. O objetivo principal é organizar o pescador-cirotruto e a área baciniana, que concentra a produção de relotas de pescas. O objetivo principal é organizar o pescador-cirotruto e a área baciniana para ir a lotes de pescas. O objetivo principal é organizar o pescador-cirotruto e a área baciniana para ir a lotes de pescas. O objetivo principal é organizar o pescador-cirotruto e a área baciniana para ir a lotes de pescas. Atom confirmação com a necessidade da formação de habilidade pesca para pescador-cirotruto e a área baciniana, membro da autoridade de Irakliuba declara. A autoridade de alão a formação para o estacionista-cirotruto e a área baciniana a área baciniana para ir a lotes de pescador-cirotruto e a área baciniana para ir a lotes de pescas. A gente vai ter uma equipe técnica, incluindo pescador, para identificar recursos. A gente vai conseguir identificar recursos, recursos diálogos e recursos deálogos. Tal grupo pesca está se Iharaiowa, Hamotuk Hitunulu, no Iharia Produção IKAMB Midernian, Hamotuk Limanulu-Racintolu. José Wekusi, Paulino Marques, Bayertateli. A gente vai ter uma informação factuais e não atuais. Se você quiser, inscreva-se no canal RTTL e deixe a notificação para o comentário da mídia social Siraceluk.